Olá, amigos do canal Caçadores de Reformas, tudo bem? Vou falar aqui rapidinho do assunto do episódio aqui, minha nova casa, né? Colocação de contramarcos de alumínio, olha que legal. Peça bem bacana, né? Então hoje a gente está iniciando aqui a distribuição das peças, dos contramarcos. E a gente vai iniciar também a fixação e o chumamento deles, ok? Então é importante observar a colocação das grapas, né? O tamanho da peça, como é 1,20 por 1,20, é interessante colocar no mínimo duas grapas em cada lateral e colocar também uma superior, que é importante para dar uma estabilidade legal no conjunto, ok? Na parte do chumamento, depois da colocação, eu vou mostrar no outro episódio também, as práticas necessárias para a gente poder chumbar legal a grapa do contramarco, né? É importante porque isso lhe dá garantia, como são a colocação, a ventania e outras coisas, né? Tá? Essa casa aqui é uma casa que você tinha a castilharia toda em madeira, tá vendo? Então hoje, nos retrofits e reformas que a gente vem pegando bastante aí no mercado, os clientes todos fazem a opção aí de estar trocando o conjunto de madeira por um conjunto de alumínio, ok? Agora uma coisa muito importante é você sair com a colocação padronizando a fachada, que eu observo que a maior parte das casas que a gente vê por aí, a gente dificilmente vê a padronização da colocação aí dos contramarcos. Então aqui nesse caso, eu tô partindo do ponto crítico, que é uma suíte aqui no fundo da casa, né? Essa suíte aqui, as cerâmicas não existem mais, elas já servem de linha, né? E aí na retirada da janela antiga, eu tô tentando preservar o máximo a cerâmica pra não ter nenhum grano. Então pra mim, esse ponto superior aqui, é o ponto superior que vai padronizar todo o restante da matra. Então, coloquei aqui, poscionei ele, já tá travado com o sarrafo, isso é muito importante pra dar o travamento, né? A gente vai distribuir as grapas laterais, fazer a fixação, grapa superior, fazer a fixação, e na sequência fazer o trampamento. Então, esse nível de contramarco aqui, ele vai dar todo o histórico dos outros níveis. Então nós já transferimos aqui a altura do nível, tá vendo? É importante você tá com a parte superior, como os anelos são de diferentes alturas, eu tô padronizando pela parte superior. Então, nível só superior, e aí os inferiores são de acordo com o tipo de anel. Lembrando também que os níveis das portas vão estar tudo padronizados. Dessa forma, eu crio uma linguagem mais uniforme, e uma estética mais interessante pra educação da reparação. Ok? Então, aqui eu tenho aqui um... Antigamente era um escritóriozinho, hoje vai ser um unitário infantil. Será pintado, será tudo tratado ainda, mas... Vamos fazer a fixação aqui. Aí, olha só uma coisa interessante. Encontrei uma obstrução aqui. O executor antigo da casa, o que ele fez? Ele distribuiu a água por dentro do quarto. Então, eu vou pegar esse amaljado, eu vou virar ele jogar ele com outro ponto, tirar ele daqueles da parede, e nesse vão aqui eu vou centralizar ele, e alinhar o contramarco a partir desse espaço que eu vejo aqui dentro. Então, lembre-se sim, vai cumprir, vai reformar. Ó, caçadores de reformas aí, um forte abraço. Até o próximo vídeo. Espero que vocês curtam o nosso canal aí, dê um joinha, e a reforma continua, ok? Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.